Repertório Novo do Varal Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga, a sal da vida a gente amou Amou Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Me faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Me faz pra te esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente Não te esqueci, me diz como é que pode Eu sempre cite Obrigado.